O primeiro ano, estamos aqui para mais uma aula de filosofia com o professor Carlos Alberto, professor Cacá. Nossa abordagem de hoje é uma sequência da aula anterior que diz respeito ao esclarecimento e barbaridade. As habilidades são as mesmas e o objeto de conhecimento é o mesmo da aula anterior. Bom, iniciando aí a nossa conversa sobre o esclarecimento. Na aula anterior, nós vimos que na obra dos autores Adorno e Hockenheimer, dois filósofos alemão, na obra deles A Dialética do Esclarecimento, que o termo esclarecimento consiste num princípio que promove um verdadeiro pânico diante das potências da natureza e das forças exteriores. Ou seja, isso quer dizer que, nessa obra, eles procuram demonstrar que, em face às potências da natureza, o ser humano vive num constante pânico e buscam esclarecimentos para poder dar conta de se resolver com relação a esse pânico. Por isso, o esclarecimento visa, ambiciona, escapar dessa dominação, de tal forma que busca submeter essas forças potenciais da natureza à sua própria força pessoal, até no sentido de querer-se superior a essas forças. Bom, e a pergunta inicial aí da nossa aula, já apresentada na aula anterior, é a respeito lá do mito de Ulisses, Ulisses, da obra da Odisseia do poeta Homero, que Ulisses, na pretensão de ouvir o canto das sereias, ele pede para que se tape os seus ouvidos e o amarre no masto, para que ele não se renda aos encantos da sereia. E o objetivo dele é de sobrevivência, escapar do destino fatal a qual ele estaria submetido se assim não o fizeram. E a pergunta é justamente essa. Qual seria o real motivo da astúcia de Ulisses, que pretendeu ouvir o canto das sereias e, ao mesmo tempo, escapar do destino fatal de todas as outras pessoas que o ouviram? Esclarecimento e a ideia de totalidade. Uma possível interpretação a respeito desse canto da sereia, lá da Odisseia, de Ulisses, que é apresentado na obra de Elétrico do Esclarecimento, é que a arte, simbolizada pelo canto da sereia, apresenta-se como uma possibilidade de renúncia à subordinação à totalidade. Ou seja, renunciar a se submeter à totalidade e à subordinação a um destino fatalista. Ou, então, a pretensão do esclarecimento de se subjugar a tudo e a todos. Bom, dito isso, vamos ver aí um pouco a ideia do esclarecimento e a crítica da cultura. Haveria na arte uma promessa de felicidade. Isso porque ela escapa à interminável repetição mítica. Então, aquela coisa que tem que se repetir míticamente, fatalisticamente. Uma vez que a arte representa algo de novidade, traz sempre algo inusitado. Isto é, a partir da arte e por meio dela, um reflexo do todo surgir no particular. Ou seja, aquela coisa que seria para todo mundo, pode ser que represente através da arte uma coisa única, uma coisa particular, uma coisa pessoal. Esse tipo de pensamento se contrapõe ao pensamento positivista, que caracteriza o esclarecimento. Ou seja, está dizendo aí que o pensamento positivista, ele parte de uma ideia de que aquilo que serve para um, serve para a totalidade. Isso porque a dialética, ela denuncia a não-identidade. Então, os opostos se contrapõem. Então, não há identidade entre sujeito e objeto, conceito e coisa. Que acaba por afirmar um termo em detrimento de outro, ou anular um ao outro. E essa é a ideia positivista. E a dialética, ela rompe com essa ideia de que as coisas se anulam. Assim, o pensamento dialético passa a ser um excelente meio conceitual para evidenciar, para deixar claro, o caráter contraditório da linguagem e conceder uma certa substancialidade a ele. Então, aquilo que a gente diria, não existe a questão dos opostos. Os opostos, na relação dialética, eles são complementares e não, como a gente muitas vezes pensa, que um anularia o outro. Bom, aí, para finalizar a nossa aula, nós temos aí a sugestão de algumas bibliografias que vocês podem ver depois. Um abraço a todos e até uma próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí